Então, esse vídeo foi muito bom. Por que você pediu para assistir em 05? Então, técnicas e técnicas para tentar aumentar o engajamento da parada, tá ligado? Tipo, como eu quero que chegue a mais pessoas, os vídeos, seja um vídeo onde eu estou divulgando a entidade, seja vídeo onde eu estou divulgando a pessoa, ou só mostrando uma parada, ensinando uma parada legal para a pessoa, eu quero que ele chegue ao máximo de pessoas possível, não só a galera que é seguidor meu, tá ligado? E aí, tipo, eu tento pensar em formas de como eu posso chegar até essas pessoas. E aí, eu tinha visto um vídeo de um youtuber lá da gringa, um maluco acho que é da Coreia, tá ligado? Aí, só que o vídeo dele estava com aquelas subtitles ligadas, então dava para entender o que ele estava falando. Ah, tá. Aí, ele estava testando como trollar o algoritmo do YouTube. Aí, ele percebeu que, tipo assim, o algoritmo do YouTube, ele funciona de uma certa maneira. Capaz que qualquer youtuber que esteja assistindo vai querer, vai ser uma dica valiosa para a pessoa. Estou passando o ouro, hein, bebê? Me contrata. Tipo assim, o YouTube, ele vai analisar o quê? A taxa de clique, né? Tipo assim, quando está a tua imagem lá, e mais oito, sete imagens naquele bagulho lá, que as pessoas escolhem qual é que ela clica. Tipo assim, né? Aquilo ali é uma chance de seis de clicarem no seu. Alguma coisa assim, não sei quantos vídeos exatos ficam ali. E aí, tipo, ele vai analisar a taxa de clique. Quantas pessoas estão clicando ali em vez de clicar em outros? Se ali tiver uma taxa de clique boa, ou seja, seu vídeo está chamando a atenção. Isso é um ponto para o algoritmo já te dar um positivo e começar a jogar teu vídeo para mais pessoas. E o outro é o quê? É a retenção. O que o aplicativo quer? Ele quer manter a pessoa na plataforma. Ele não quer que a pessoa saia do YouTube, vai entrar no Instagram, vai entrar no Twitter, porque está chato aqui. Não está ligado? Não recomenda nada de bom para mim. Não, ele quer que tu fique ali e não saia nunca. Ele quer que tu, meu irmão, se colhe na cadeira e fique lá, meu irmão. Assistindo a tela preta infinita. Mas, pô... Então, a retenção é muito importante a taxa de clique. E aí, esse coreano falou assim... Bom, tem gente que faz vídeo... E o que acontece? A pessoa acelera para ver o vídeo. Tem gente que deve fazer isso com podcast, porque às vezes... Sabe? Tipo, às vezes até com aula. Fazer isso com aula para você falar mais rápido. Chato, chato. B ao quadrado, menos 4 é 6. Aí no 2 fica normal, tá ligado? É, pô... Fica tranquilo, né? Fica tranquilo. WhatsApp, obrigado, mano. Obrigado, WhatsApp. Vamos? Eu vou ajoelhar. WhatsApp, eu te amo, WhatsApp. Obrigado, WhatsApp, para acelerar o áudio dos outros. Meu Deus! Eu tenho um áudio antigo de uns 8 minutos, velho. Vai tomar um nariz. Quem manda áudio de 8 minutos? Vai se ferrar. Meu Deus, eu precisava. Eu precisava colocar para fora, mano. Eu não fiz isso em nenhum momento. Nunca fez? Não, cara. O WhatsApp merece. Ele merece. Ele merece. Obrigado, Atos. Obrigado, Zuc. Eu odeio o Zuckeberg, mas nesse momento eu amo. Ele acertou nesse daí. Ai, caralho. Então, da retenção é verdade. Mas quando a pessoa bota em 2x... Ah, o que que acontece? O que que seria a retenção? O teu vídeo tem um minuto. Se a pessoa ficou 30 segundos e saiu, você teve uma taxa de retenção de 50%. Porque a pessoa não ficou 100% do teu vídeo. E aí, quando ela acelera teu vídeo... Fica menor ainda. Ela não assiste teu vídeo que é de 1 minuto. Ela assiste 30 segundos. E aí, conta como se a pessoa tivesse só assistido 30 segundos do teu vídeo. Quando a pessoa acelera ele. E aí, ele pensou. Opa, se quando acelera, aumenta a minha taxa de retenção... Diminui. Diminui. Perdão, perdão. Diminui. Então, se eu botar meu vídeo em câmera lenta e a pessoa tiver que... Quer dizer, ao contrário. Eu botar meu vídeo rápido e a pessoa tiver que botar no... No slow. 0,25 ou 0,5 para assistir, para entender. Aí, se botar até no 0,25. Eu fiz no 0,5. Porque eu não consegui fazer a edição que ele fez no 0,25. O maluco é um gênio da edição, filho. É difícil fazer isso. Porque quando tu acelera a tua voz, normalmente ela afina. Tem que fazer uma maneira de acelerar ela. E quando a pessoa botar no 0,25, a tua voz não está deformada. E é difícil, filho. Tentei, tá ligado? Tentei durante alguns dias e não estava conseguindo. Eu falei, mano, vai assim. Batei um aplicativo que já diminuía no 0,5. Falei, ah, mano, é isso. Vamos ver se dá certo. Eu não acompanhei o vídeo. Eu não sei, na real, se ele foi bem ou não. Acho que ele, na real... Você acha, não sei dar uma olhada de não? Eu parei com essa mania. Antes eu tinha mania de... Quebrava. Eu postava o vídeo e... Eu estava lá, meu Deus. E ficava lá olhando dando a F5. 48 horas, bateu quanto? Será que bateu, viu, assim? Nossa, é mó merda, né? Até mais quando, tipo assim, tu... Por exemplo, do nada o meu vídeo começou a fazer visualização. E eu me acostumei com elas, assim. E, tipo, tem vídeo que fez bastante, assim, visualização. Então... E aí, tu posta um que não fez tanto. Às vezes, isso dói. Dói demais. Ainda mais, tipo assim, né? Às vezes, a pessoa tem ego, assim, né? E aí, machuca um pouco. Porque você fala, pô, se eu estava indo tão bem, por que eu estou indo mal agora? Será que é o problema comigo? Será que as pessoas se enjoaram? Tu fica se perguntando várias paradas. E se privando de muita coisa e não deixa a tua criatividade trabalhar, mano. Meu, isso é muito verdade. Tu fica se pensando assim... Oi? Se eu postar esse vídeo, as pessoas vão me julgar por tal motivo, tal motivo. E tu não posta. Sendo que, às vezes, era um negócio que... Era criativo. Que você criou, tá ligado? Você e tua mente única criou aquilo ali que ninguém poderia ter criado se não tivesse vivido a tua vida. Isso é meio o mal de todo youtuber, eu acho. Todo mundo que trabalha com a rede social. Porque, por exemplo, eu tenho cortes que estão lá, 800 mil. Do lado dele tem um corte de 100 views. Eu falo, eita. Tudo bem, YouTube? Eu e você? Tamo legal? Ah, é difícil. Você fala, caraca, mano. Como assim, velho? E é exatamente isso que eu estou te falando. Essas duas paradas, tá ligado? Se aquele vídeo ali não teve uma taxa de clique boa, ele não vai ser recomendado. Porque ninguém vai clicar nele. Ele só vai ficar ocupando espaço na tela dos outros. O que poderia ser um vídeo que a pessoa realmente ia clicar e ficar na plataforma. O YouTube quer que você fique. Todas as redes sociais querem. No Instagram, TikTok, qualquer rede faz exatamente isso para tu não sair. Ele vai te recomendar coisas. Tanto que, para mim, o algoritmo mais inteligente, por enquanto, é o do TikTok. Que você não precisa ser famoso para fazer vídeo viral. Não precisa ser. Você precisa ser um conteúdo que vai entreter a pessoa e prendê-la ali. E tem uns caras que tem um conteúdo com nada a ver e está lá todo mundo assistindo. Pois é. Pô, eu faço muito mais visualização e tenho muito mais seguidor do TikTok do que no YouTube e tal. Mesma coisa do que no Instagram. O meu, o TikTok do PodMessi tem, acho que, 390 mil seguidores. O do Instagram tem 117 mil. O YouTube tem, um tem 89 e o outro tem 28. E, pô, o negócio que eu acho bacana na galera que usa o TikTok é que eles... Tipo, a galera do YouTube também me apoia muito. De todas as redes sociais, eu não tenho o que reclamar. O Instagram que fica me banindo, mas é a plataforma e não as pessoas. Mas o TikTok, por causa do algoritmo dele, parece que é a galera um pouco mais jovem que usa, sabe? Galera ali na faixa de, sei lá, entre 9 a 15 anos, acho que é a maior percentual de pessoas que usam ainda ali. E elas, acho que essas crianças que estão vindo de nova geração, elas estão vindo muito inteligentes, fi. Elas já estão entendendo como está acontecendo, como funcionam as paradas. Aí eu posto um vídeo para ajudar alguma entidade, aí tipo assim, normalmente se eu posto, por exemplo, no YouTube ou no Instagram, as pessoas comentam, nossa, que lindo, que bacana, tá ligado? Agora lá no TikTok, não, eles comentam assim, qual a sua fruta preferida? Comente para dar engajamento. Aí a pessoa vai respondendo o comentário das outras e aí dá tipo assim, dá, mano, muito comentário, fi. Caralho!